Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme do canal Materiais 101. No episódio de hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui sobre a utilização do Google Scholar, do Google Acadêmico aqui, para pesquisas de bibliografias, de material para revisões bibliográficas aqui em trabalhos acadêmicos. E vamos lá, direto ao assunto, pessoal. Então assim, se vocês digitarem o Scholar ou o Acadêmico no Google, no Chrome, que é o navegador que eu estou utilizando aqui, ele vai direcioná-los aqui para essa interface do Google Acadêmico. Aqui eu tenho a opção de pesquisar por artigos ou aqui ele tem uma outra opção de casos de direito, pelo que eu estou entendendo. É o seguinte, vou mostrar algumas opções para vocês de como otimizar o tempo de vocês na pesquisa. Então digamos que eu queira pesquisar sobre nanofibras, que eu vou pesquisar pelo termo em inglês. Bom, o seguinte, ele me resultou aqui em 992 mil resultados. Eu não tenho condição de ler todo esse conteúdo aqui ao longo de um projeto, mesmo para um doutorado aqui. Isso é inviável, que dirá para um trabalho acadêmico no nível de graduação. Mas eu vou dar algumas sugestões aqui de como a gente organizar esse conteúdo. Adicionalmente, vou mostrar o seguinte, eu disponibilizei alguns materiais aí para vocês, no material de aula, para poderem fazer algumas pesquisas. Isso para o pessoal que tem aula comigo aí da disciplina de Engenharia e Inovação. Uma das linhas de projeto aqui é, por exemplo, essa parte de manufatura aditiva, a parte de impressão 3D. Por exemplo, se eu quiser simplesmente vir aqui e pesquisar esse artigo. Bem que eu não precisaria, porque no caso de vocês, vocês já têm. Mas vamos ver aqui. Então eu tenho o título do artigo, ele vai me dar aqui o nome do artigo. Está vendo essa informação aqui? Esse número, 698, é o número de vezes que esse artigo foi citado por outros artigos. Não é à toa que eu disponibilizei esse material para vocês, porque é um material que tem bastante relevância. Outra questão é, aonde ele foi publicado e o ano. É um artigo relativamente recente e tem muitas citações. Um bom artigo. Então aqui, se eu clicar nesse ícone aqui, de aspas, pessoal, é onde eu consigo encontrar as opções de citação. Deixa eu voltar aqui. Então, se eu quiser utilizar isso aqui como uma referência para poder ajustar a minha lista de referências bibliográficas lá na frente, quando eu estiver escrevendo o meu trabalho, ou seja, a minha monografia, a minha tese ou o meu próprio artigo, eu posso usar isso aqui como uma base para minhas referências, dependendo do padrão que eu vou seguir. Então isso vai ser importante vocês terem em mente. Então, aqui, pessoal, eu só tenho uma pesquisa, mas vamos pesquisar só esse termo aqui. Essas duas palavras. Additive Manufacturing. Outra coisa, pessoal, uma dica, né? Se vocês tiverem dúvidas em relação aos termos em inglês, usem o Google Tradutor, tá? Uma coisa que eu imagino vai ajudá-los a se familiarizar com alguns termos em inglês é a leitura, a leitura de artigos, a leitura de monografias, de teses em língua estrangeira. Por quê? E por que isso é importante, né? Porque quando a gente pesquisa em inglês um termo, o número de resultados que aparecem é muito maior. Então, isso aqui é bastante importante, tá? Então, por exemplo, um livro aqui, um livro de 2014 da Springer, tá? Onde eu tenho 5.108 citações, né? Bastante relevante. Aqui, outra coisa importante, tá? O meu Google Scholar, né? Da maneira como eu tô utilizando aqui, ele tá setado pra poder trazer, primeiramente, os materiais aqui que têm maior relevância. E essa relevância, tá vendo que ele tá aqui, ó? Sort by relevance, tá? Ele tá setado pra buscar os materiais em função da relevância. E essa relevância tá vinculada ao número de citações. Quanto mais citações, mais relevante, tá? Só que eu posso alterar isso aqui, por exemplo, pra sort by date. Ou seja, ele vai trazer os materiais aqui, os artigos, as patentes mais recentes, mais novas, tá? Nesse caso aqui específico, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Como que eu sugiro que vocês utilizem, pessoal, as bibliografias que eu disponibilizei? Essa aqui, por exemplo, é uma boa bibliografia. Ela é um pouco extensa, né? Porque ela é bem completa, né? Ela tem 25 páginas, tá? Mas ela é bastante completa pra quem tiver interesse em pesquisar sobre esse tema. Mas, aqui, ó, ela traz uma lista de referências, tá? Se eu pesquisar, né? Se eu pegar essas referências e buscar, né? Fazer uma pesquisa no Google, no portal de periódicos, vocês vão poder ter acesso a essas referências e vão ampliar o conhecimento de vocês em relação a esse conteúdo. Essa é a ideia, né? Da pesquisa, né? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês com tudo, tá, pessoal? É o seguinte. Como otimizar um pouco a busca de vocês, tá? Olha só. Eu pesquisando aqui, né? Vou colocar por relevância, tá? Pesquisando por relevância, tá? Os termos, né? Additive Manufacturing, né? Manufatura aditiva aqui. Ah, vamos fazer um teste, ó. Então, olha só. Aqui, pessoal, pesquisando por manufatura aditiva, né? Na mesma plataforma, com o mesmo setup aqui, ó, por relevância, tá? Eu tenho 3.200 resultados, tá? Se eu pesquisar por Additive Manufacturing, tá? Se eu tirar Manufacturing, tá? Eu tenho 2.120.000 resultados, tá? Então, assim, é um número absurdamente maior. É por isso que a gente utiliza o idioma inglês, né? Pra fazer pesquisa relacionada ao conteúdo acadêmico. Senão, você tá deixando de fora uma série de informações relevantes, inclusive as mais relevantes em relação ao seu tema, tá? Então, eu vou mostrar aqui como otimizar isso, porque é inviável, a gente não tem como ler essa quantidade de artigos aqui ou patentes, tá, pessoal? O Google, ele tem uma ferramenta aqui, ó, o Google Acadêmico, né? Nessa parte esquerda aqui, ó, superior da tela, tá? Onde tem essas 3 barrinhas aqui, ó, onde eu posso fazer uma busca avançada, tá vendo? Advanced Research. Search, né, no caso aqui. Bom, então vamos lá. Aqui, pessoal, eu consigo colocar frases, tá? Eu posso dizer que esse termo, Additive Manufacturing, por exemplo, eu quero que esteja especificamente no título do artigo, tá? Eu posso especificar as datas aqui, ó, por exemplo, né? Eu quero só resultados de 2000 até 2020. Eu não quero nada que tenha sido publicado antes disso, tá? Então, with a list one word. Uma boa estratégia aqui que eu sugiro que vocês utilizem, pessoal, principalmente para começar a se familiarizar com o tema, tá? É usar o termo review, tá? Quando vocês usam o termo review, né, vocês buscam por artigos que tenham feito, né, uma revisão bibliográfica a respeito do tema, e muitas vezes vocês, lendo aquele único artigo, né, vocês têm um bom panorama aí em relação ao cenário, né, daquele assunto específico, tá? Então, ó, antes nós tínhamos aqui 2 milhões e 120 mil, vamos ver para quantos resultados a gente consegue reduzir isso. Olha só, fazendo esses pequenos ajustes aqui, pessoal, utilizando essa ferramenta, né, de pesquisa avançada, nós passamos de 2 milhões e 120 mil artigos para 475 resultados, tá? Ainda é bastante conteúdo, tá? Mas agora, lendo o título e lendo o resumo desse artigo, tá? Eu consigo filtrar, né, quais artigos são ou não são mais ou menos interessantes para a pesquisa que eu estou fazendo. Sugestão, sempre tentem buscar os artigos de maior citação, porque são os mais relevantes. Então, vocês têm certeza de que vocês estão utilizando, né, o material que está mais difundido em relação ao assunto. Se dá um artigo que tem nenhuma citação ou um material que não tem nenhuma citação, né, ou poucas citações, diminui um pouquinho a credibilidade do texto, né, do material que você está produzindo. Então, se embasar em citações, né, que tenham muitas reproduções em relação a esse conteúdo, é uma estratégia bastante interessante, tudo bem? Pessoal, a princípio era isso que eu queria falar com vocês. Eu fico à disposição para vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários e até o próximo conteúdo. Um abraço!